Aí galera, acompanha a Copa das Confederações pelo Carioca Esporte Clube, um abração. Olá, está no ar mais um Carioca Esporte Clube e esse especial da Copa das Confederações 2013, que eu e você sabemos Brasil campeão, não é mesmo Bruno Ávila? Essa aí Miriam Barbosa, o Rio de Janeiro recebeu três partidas da Copa das Confederações. Você assiste agora no primeiro bloco a vitória italiana sobre o time do México. Confira! Rápido, rápido, vai começar o jogo! Próximo jogo, México e Itália. Estamos aqui com os torcedores da Itália. Qual o seu nome? Alexandre. E o seu? Grielli. E o seu? Romualdo. E aí, qual jogador que vocês mais admiram na Itália? Birlo, Buffon. Piacere. Piacere. E aí, vocês estão com a expectativa? Qual vocês arriscam o placar hoje? Acho que dois a um. O jogo vai ser difícil, mas a Itália vai conseguir ganhar. Quem faz o gol? Birlo e Colotelli. México ganha? México ganha, óbvio. Bom jogo. México ganhando 3 a 0. Dois goles de Chicharito, um de Dio. 3 a 0, México e 1 a Itália. Ricardo, qual é a sua expectativa do jogo? É, a gente espera que seja um bom jogo, né? A gente vê que tanto México como também a seleção da Itália são duas equipes fortes, duas seleções muito fortes e a gente espera um grande jogo. Qual a sua torcida? México. Você acredita que o jogo vai ficar quanto no placar final? Espero que o México ganhe de 2 a 1, mas é um jogo difícil. Arrisca alguém que vai jogar, que vai fazer o gol? Dois goles de Chicharito. Torcedor brasileiro, né? Todo caracterizado. Qual é o seu nome? Ah, André De Luca. E aí, você tá torcendo pra quem? O jogo de hoje? Cara, olha só. Eu já tenho descendência italiana, então acho que isso grita um pouquinho forte e acho que vai dar a Itália. Quanto? Dois a um, porque México também veio com tudo, mas dois a um. Você não acha perigoso a Itália ganhar, depois, sei lá, no futuro enfrentar o Brasil? Ah, mas aí, aí a patriota até morrer, Brasilzão vai dar dois a zero. Voltamos. E nesse segundo bloco, você vai conferir a partida Taiti, Espanha. Entrevistamos torcedores no Portão 16 do Maracanã e foi bem interessante, né, Bruno Ávila? Não é? Encontramos um repórter muito engraçado em meia sonda de protesto aqui no Rio de Janeiro. Você confere agora. Sejam todos muito bem-vindos ao Maracanã. Hoje é dia de clássico. Qual é o seu nome? É, Raul. Raul, qual a expectativa do jogo? É, uma partida rápida. Quem ganha? Acho que vai ser Espanha mais, como falou o taxista quando chegamos aqui. Ou falaria bom jogo, mas não vai ser bom jogo. Qual é o placar? Você arriscaria? Vou de 7 a 0 para Espanha. Gol de quem? Um de cada, para ficar todo mundo feliz. Qual o melhor jogador da Espanha? Eu creio que é o Xavi. Bom jogo. Nós estamos com os torcedores aqui, Flamenguista, Tricolor, vários. Qual o nome? Felipe. E o seu? Vitor. Gilder Branco. Lucas. João. Qual a torcida? Hoje? Taiti. Vou torcer, né? Mas acho que não vai dar não. É, Flamenguista torcendo pro Taiti, tem alguém com torcendo diferente? Taiti na cadeira. Desde que não, sim. Então tá, se vocês conhecem, vem o Taiti. Qual o melhor jogador do Taiti? São Rui. São Rui. São Rui. É São Rui, é São Rui. São Rui. Acho que é São Rui. Quantos gols você acha que ele vai fazer hoje? Dois. Dois gols? 1 a 0 para o Taiti. Isso vai ficar registrado então, olha. A torcida aqui dos Flamenguistas, Tricolor, é para o Taiti. É o Botafoguense, tem até com vergonha de vir o casco desse. Botafoguense? Cadê a camisa Botafoguense? Não tem camisa. Tá guardada? Como assim? Tá, tudo bem. Mas aí, Taiti também. Taiti, 5 a 0 Taiti hoje, fácil. Tudo bem, então a torcida aqui é para o Taiti. Torcida otimista aí. É isso aí. Cariaco Sport Club aqui com os torcedores brasileiros. Quem ganhou hoje? Eu acho que a Espanha vai ganhar. E eles ganham? 3 a 0, eu acho. 3 a 0. E você, o que você pensa sobre o ganho da torcida hoje? Eu acho que todo mundo sabe que a Espanha é muito forte como o Taiti. E, às vezes, eu acho que a torcida pode ser 4 a 5 a 0 em favor da Espanha. Estamos aqui com o conselheiro do América. Torcedor. E está aqui, qual a sua torcida? Eu vou torcer para a Espanha. Sangue! Sangue! Torcer para a Espanha, né? Eu sou apaixonado por vermelho. E a Espanha também é vermelha, né? E vou torcer para a Espanha. Apesar de que o outro, que a seleção do Haiti também é vermelha, né? Mas não vai dar para eles, né? Então, vou torcer para a Espanha, para esse futebol lindo, maravilhoso que a Espanha pratica, né? E arrisca um placar? Se fosse, pela lógica, ia ser mais de 20. Mas a Espanha, acho que vai fazer uns 5, 6 a 0 só e vai parar para não humilhar também, né, coitado? Ele precisa de incentivo, né? E não há necessidade de dar uma goleada, né? Mas tinha uns 5, 6 a 0, por aí. Por aí, né? Modesto. É isso aí. A Espanha vai se poupar um pouco. Vai dar, possivelmente, oportunidade por reserva, né? Que são tão bons quanto os outros titulares. E como conselheiro do América, qual o conselho que o senhor dá para a Espanha? É, o conselheiro não é para dar conselho, é apenas para julgar, né? As contas do clube, os atos do presidente e outras coisas, né? Boa sorte, boa sorte para o América. Estamos vendo que vocês estão ganhando bastante, acompanhando, que vocês estão fazendo bom trabalho. Boa sorte e bom jogo. Muito obrigado. Gerardo, me explica um pouquinho sobre esse visual, sobre... Você é a primeira vez que está sendo entrevistado? É a primeira vez, graças a Deus, eu dou... Poxa, cai que TV que é mesmo, desculpa, hein? TV Unicarioca. Agradeço muito vocês aí da produção, diretor, presidente. Pô, obrigado mesmo, hein? Você já pode ser sensacional, ó. Obrigado mesmo. Estou, porra, sensacional. Vai lá. Pode fazer qualquer pergunta, eu estou preparado. Qual é a emoção de estar assim no dia de jogo aqui no Maracanã? É homenagem para a Espanha ou para o Taís? Cara, emoção de verdade não é nenhuma. Eu fiz mesmo para aparecer, sabe? Eu sou desse tipo que bota a roupa redigio para poder ver se apareça. Graças a Deus vocês apareceram na minha vida para poder aparecer para o mundo, né? Obrigada. Como é que... Obrigado, não. Pelo amor de Deus, eu continuo, porra. Pelo amor, já que é minha primeira vez, vamos pensar em um programa aí de uma hora, né? Um programa semanal, dá uma força aí, cara, porra. Qual time você está torcendo? Eu estou, no caso, ah, o Taiti, eu gosto do Taiti. Sério? Sério, na boa. Eu sou a favor dos fracos e desoprimidos, né? Eu acho que eles estão precisando. Até porque, eu sei se você soube, no site do Haiti, eles disponibilizaram um programinha lá para que se você torcer para o time, você ganhe um serviço deles, porque eles são... Tem advogado, tem pedreiro, mecânico, que eu prefiro... Eu estou usando o serviço do mecânico, meu carro está quebrado, e aí eu vou torcer para eles, em troca, eles vão prestar um serviço para mim. Ah, certo. Mas tem algum jogador que você gosta mais? Ah, tenho. Tem um que é um gato, mas a gente ainda está conversando, a gente não está no Tena ainda, não. Ah, tá. Qual o nome dele? É, sabe o que ele não me falou ainda? Sabe aquela coisa de você conhecer na noite, esquece o nome, a gente se conheceu ontem numa bot gay, né? Tá certo. Torcedor... E agora você vai assistir a entrevista com os torcedores espanhóis e com o ex-técnico Jorginho, onde Miriam foi lá conferir. Não é isso, Miriam? É verdade. A Espanha pensou que ia colocar o Brasil para dançar, mas foi ela que saiu dançando castanhola. Confira aí. Última externa do Carioca Esporte Clube na Copa das Confederações de 2013. O Brasil foi sede da Copa das Confederações. E o Maracanã, né? Hoje, com esse mar de gente aqui, torcendo para que o Brasil ganhe a Espanha. Mesmo com toda a manifestação que chamou a atenção do mundo, mesmo assim não tirou o brilho da Copa. Porque o show não pode parar. E hoje o amor prevaleceu ao futebol, à seleção brasileira. Seleção, contamos com você. Estamos aqui com o torcedor... Paulo Roberto. Seu filho, né? Isso. Bernardo. Torcendo para a seleção, qual placar? Ah, 3x2 garantido. Gol de quem? Do... como é que chama mesmo? 5, 4, 3. 3 do Neymar e 2 de Iniesta. É bem simples. Se você tivesse, então se você está falando que a Espanha vai perder, qual seria a música? A Espanha perdendo, saindo aqui do Maracanã, perdedora. Qual seria a música para a Espanha? Red Sector A. Do Rush. Agora aqui com o torcedor Carlos e seus filhos. Qual o nome? Gabriel. E o seu nome? Guilherme. E aí, você gostou do policiamento? Por enquanto está sendo bem feito. Eu vim de Jacaré-Paguá, deixei o carro no Shopping Nova América. Vim até aqui por enquanto super tranquilo. Assim, bem... bem protegido. Estou me sentindo seguro, por enquanto. Você, então, concorda que a Copa do Mundo, o policiamento deve ser parecido? Ou você teria algum comentário, alguma coisa para falar sobre... Não, acho que sim. Eu acho que está sendo um bom teste para a Copa do Mundo. É só aproveitar o que foi de bom e corrigir o que foi de errado. Mas eu acho que o saldo é positivo. O saldo positivo, eu venho muito aos jogos. Desde pequeno, Maracanã, trago os garotos também para Engenhão, Maracanã. E tem sentido muita segurança. Tem ficado muito seguro nos jogos. E aí, pode, de repente, arriscar um placar? Arrisco sim. Acho que hoje vai 2x0 o Brasil. Gol de quem? Tem que ser Neymar e Fred, né? Os dois. Neymar e Fred? Neymar e Fred. E qual a música de vitória, caso o Brasil, que todos nós esperando, ganhe essa Copa? A única, né? Aquela do Ayrton Siena, aquele pam, pam, pam. Qual o seu nome? Bruno. Bruno, você sabe quantos títulos a seleção brasileira tem? Copa do Mundo, 5. Copa das Confederações, 3. Você sabe qual os jogadores que foram do último título? Qual o nome dos jogadores do último título? Sim, em 2002, bastante. Ronaldinho, Ronaldo, enfim, Roberto Carlos. Dessa seleção, qual o melhor jogador? Fred, com certeza, tricolor. Você é tricolor? Sim, sem dúvida. Arrisco um placar hoje? 1x0 o Brasil. Gol de quem? Fred, claro. E qual seria a música ou o hit que você tocaria para a Espanha, caso ela saia perdedora? Para a Espanha? Ah, não sei. Fred, vai te pegar? Ah, pode ser, essa é ótima. Obrigada, por favor. Quem vai ganhar? Brasil, 3x0. Gol de quem? Brasil, 3x0, Espanha, 0x. Graças. Com brasileiros, torcedores da Espanha, aqui, deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui, deixa eu aqui no meio, qual o seu nome? Pregunta pra ele aí. Qual o seu nome? Alberto. Seu nome? Silvia. Quem é que fala mais aqui? Quem é que vai falar aqui pelo grupo? Ele, 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 ele para falar. Deixa eu falar, e aí, por que torcer para a Espanha? Bom, a gente é espanhol, então nós moramos aqui há muito tempo, então viemos ver o melhor time do mundo. É o melhor. E aí, vem cá, arriscam para cá? O quê? Arriscam para cá, afinal? Sim. Qual? Vai ser 3 a 1 para a Espanha. Gol de quê? Do Torres, do Fábregas e do Chaves. Hum, conhecedor bem do time da Espanha, né? Qual desses jogadores da Espanha você colocaria na seleção brasileira? O Chaves. Chaves, para você, é o melhor? Não é o melhor, mas é o que falta para a seleção. Você estava na última Copa, e aí, a torcida da seleção brasileira, qual o melhor jogador para você? Eu acho que tem vários jogadores, Paulinho está se destacando muito bem, Neymar, Júlio César, estou muito feliz, está super bem, retornando à seleção. O importante é que o Brasil está bem. Você arrisca um placar? 1 a 0, Brasil. Qual seria, então, a música que vocês cantariam de Bye Bye para a Espanha? Não sei, agora me pergunto de surpresa. E qual seria o hino da vitória do Brasil? Fascau é o! Bom, eu acho que a torcida tem sempre gritado aí, em relação do seu brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, acho que isso aí que a gente tem que cantar. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil! O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a Москв neighbours eUnis. Os dois jogadores? Eu chego no meio aqui. Deixa eu falar. Qual é a música de Vitória? Qual é a música? Eu sou espanhol, espanhol, espanhol. Eu acho que tá na área. Vamos com tudo.